Oi gente, tudo bom com vocês? Pois é, estamos aqui com mais um programa Variedades Culinária e hoje eu venho aqui trazer para vocês uma receita que não é minha e eu vi num outro canal, né? E aí eu achei muito interessante e aí eu resolvi fazer aqui em casa, então nós fizemos aqui, é uma delícia pessoal Então hoje eu vou passar para vocês, tá bom? É o pastelzinho de pão de forma Então a gente vai fazer daqui um pouquinho, mas antes eu quero falar para você, olha Dê o seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, viu? Compartilhe com seus amigos e peça para eles fazerem o mesmo, pessoal A gente está aí com quase 40 mil visualizações e estamos com apenas 629 inscritos Então eu preciso chegar lá nos mil e dos mil para os dois mil, dos dois mil para os três mil Então eu conto com você, tá bom? Porque o YouTube, ele faz assim, ele conforme quanto mais inscritos, quanto mais likes, também os comentários É aí que ele vai reconhecer o trabalho que a gente tem procurado fazer no canal Então gente, por favor, eu conto com vocês, tá bom? Dê o like, se inscreva, ative o sininho lá em todas, tá bom? Compartilhe com seus amigos para que eles possam fazer o mesmo, peça para eles fazerem o mesmo, tá bom? E lembrando, pessoal, quarentena é para ficar em casa, tá? Se precisar sair, saia rapidinho, faça o que tem que fazer Chegando em casa, ó, banho, lave bem as mãos Tire a roupa, põe para lavar correndo, desinfete o sapato, a bolsa, o celular, tudo Tá bom, gente? A gente tem que se cuidar, não é verdade? Então bora lá para a receita? Bora lá? Bom, pessoal, então nós vamos aqui para a receita de hoje Eu vou mostrar para vocês os ingredientes Mussarela Eu ralei, né? Eu gosto sempre de fazer ralado Eu não gosto assim em fatia, não Mas se você quiser em fatia, tudo bem Aqui eu tenho o presunto que a gente ralou também Aqui nós temos dois ovos, que é para empanar E a farinha de rosca, tá bom? E, obviamente, os pães Eu tenho aqui seis fatias Nós vamos fazer esses seis aqui, certo? Bora lá com a receita, né? Facinho, facinho, pessoal Bom, primeiramente a gente pega Ah, tem uma coisa Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês É o seguinte, ó Outro dia eu tentei fazer, inclusive até o vídeo Nós tentamos fazer um dia desse atrás aí E eu comprei um pão de forno, né? E peguei e trouxe para casa, né? Para fazer, eu falei, nós vamos fazer a receita e tal Beleza, né? Quando eu fui pegar o pão, o pão estava duro É aqueles pão cheio de buraco, assim, sabe? E muito duro Então a gente foi tentar fazer Não deu certo Então uma coisa que é muito importante eu avisar vocês Que o pão tem que ser um pão bem macio Ele não pode estar duro E aqueles pão cheio de buraco, sabe? Não dá certo, pessoal Então é uma coisa que eu não sabia Eu fui tentar fazer Eu perdi até o material Não chegou a perder Porque um pouquinho a gente conseguiu fazer E a gente comeu aqui, tá tudo bem Mas eu fiquei triste Porque eu queria fazer para vocês verem E não consegui Aí o que eu fiz? Eu fui lá, comprei o pão Eu não vou falar a marca Mas eu comprei um pão Um pouco mais caro Mas bem macio Tá? Ó, tá vendo que tá Tá dando para ver aí, câmera? Ó, a maciez É, o pão tem que ser assim Tá bom? Então agora vamos lá Bom, primeiramente A gente vai tirar As laterais, né? Essa casquinha aqui A gente tira Mas não desperdiça não, viu, pessoal? Isso aqui a gente não desperdiça Você pode usar, por exemplo No caso, se tiver algum buraco Para você fechar o buraco Ou mesmo, que nem eu faço Você pode, por exemplo Guardar E depois você põe para torrar E fazer farinha de rosca Quer dizer que a gente vai utilizar Da mesma maneira, tá? Agora você vem Deixa eu pôr isso para cá O pau de macarrão Aí você começa a amassar Olha que facilidade, gente Tá vendo? Olha só que facilidade Aquele outro pão não deu Essa facilidade, viu? Ó Dá para ver? Facinho, né? Então tá Bom, aqui Enquanto câmera foi lá Buscar um pouquinho d'água Eu vou colocar Um pouquinho De presunto E Agora a mussarela Infelizmente O meu orégano acabou Agora se você quiser Colocar mais alguma coisa Tipo Azeitona Tomate Aí fica a critério De vocês, tá bom? Aqui eu pego a água Eu dou uma molhadinha Assim Volta, ó Pra facilitar Na hora da De grudar Com cuidado Olha Deu Fez uma aberturinha Aqui, ó A gente Mas aí A gente Depois na hora de empanar Ela vai fechar, tá? Espera só um pouquinho Dá uma apertadinha Com o garfo É Abriu Mas na hora de empanar Fecha Eu vou fazer Mais um Dá um A CIDADE NO BRASIL 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 A FRITAR OS NOSSOS PASTÉIS UM A UM, Viu, PESSOAL? É MELHOR, TÁ? ATÉ PORQUE ESTA PANELINHA É PEQUENINHA MESMO ENTÃO VAMOS FRITAR UM A UM OLHOR OLHOR CORRER BEM E... TÁ DANDO PRA VER, NÉ? RENOR Que é meu, viu? Eu gostei desse aqui Olha que legal esse redondinho Amei esse aqui Vamos fritar todos eles A gente já volta, tá? Tchau Gente Dá uma olhada nisso aqui Olha só os nossos câmeras Deixa o pessoal ver bem de pertinho Ó, esse aquele redondinho que eu fiz Que eu tive a ideia de fazer redondinho Olha aí, pessoal Ó, ó Olha que delícia Ó Gente, tá uma delícia Vale a pena vocês fazerem aí, viu? Ó, super simples Fácil Se você quiser pode fazer assim Né? Ó Tá vendo? E fazer Eu gostei desse Eu gostei desse Que aqui é o meu Você pega Você fechei E vocês viram Tampa Olha aí Delícia Tá muito bom Tá bom Demais Deixa eu só limpar minha mão Pera só um pouquinho Bom Agora Eu espero que você tenha gostado Peça encarecidamente mais uma vez Dê o seu like Se você ainda não deu Dê o seu like Se inscreve no nosso canal Tá? Ajuda a gente aí Assim Você ativa o sininho Porque tem gente que chega pra mim e fala Rosiclé Eu me inscrevi no seu canal Mas eu não tô recebendo Aí é o seguinte É que você tem que se inscrever ali Vermelinho Inscrever-se Aí aparece o sininho Você clica no sininho Vai dar Vai tá lá todas Você clica em todas Aí vai aparecer pra você Todos os vídeos que a gente colocar As receitas Os nossos programas Porque não é só receita Tem mais entrevista que vem por aí Nós vamos entrevistar alguns cantores Tudo você vai receber Aqui no nosso canal Variedades com Rosiclé Programa de TV E o Variedades Culinária Lembrando sempre Estamos na quarentena Gente, fica em casa, tá bom? Se tiver que sair Já falei Sai rapidinho Faz o que tem que fazer Que nem amanhã Eu vou precisar sair, né? É coisa rápida E até pagar uma continha rápida E com a máscara Luva Tá? Chegou em casa? Chegou em casa? Deixa o sapato na porta Maridão, alguém ajuda aí Pra pegar a sacola Bolsa, celular Vai deletizando E você corre pro banho E põe aquela roupa pra lavar Tá bom, gente? Vamos evitar sair de casa Vamos ficar aí na nossa quarentena E fazendo essas delícias Eu vou continuar comendo o meu pastel Ó Tchau Beijo Faz aí que você vai adorar Beijo Tchau Tô indo Tô comendo o meu pastel Tchau 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 Tchau